Estamos aqui reunidos, que dia especial Tá todo mundo ansioso pra saber A cor do enxoval Mamãe está tão bonita Papai aguenta aí Vovó vai me dar pra mim Guerreiro, batalhador, uma super mãe Uma super esposa Ela vai ser uma menina O que você está chamando? Menina Menina? Sim Como que ela vai chamar? Se for menina? Paulo Gabriel Mas você viu uma menina? Só que eu Você vai amar as duas, não vai? Ah, no começo meu coração parece que estava fobretando pro lado de menino Mas agora já estou dividido, nem sei mais Graças pra Deus que venha com muita saúde Meu PEDEX com o menino, menina Já é muito amado Agradeço a Deus a sorrir Preparo o coração Pra explodir de amor Eu vou mudar as coisas Mas sei que é pra melhor Eu sei que todo mundo comigo vai ter muito cuidado Eu sei que todo mundo comigo vai ter muito cuidado Oh Deus, que grande alegria Muito prazer O meu nome é Sofia O meu nome é Sofia Preparo o coração Pra explodir de amor Eu vou mudar as coisas Mas sei que é pra melhor Mas sei que é pra melhor Eu sei que todo mundo comigo vai ter muito cuidado Oh Deus, que grande alegria Oh Deus, que grande alegria Muito prazer O meu nome é Sofia Ela é muito esperada e... Qual o certo? O sonho dele, o meu também, mas mais ainda o dele sempre vai ser pai de menina Eu vou mudar as coisas Eu vou mudar as coisas Mas sei que é pra melhor Mas sei que é pra melhor Eu sei que todo mundo comigo vai ter muito cuidado Eu sei que todo mundo comigo vai ter muito cuidado Oh Deus, que grande alegria Muito prazer O meu nome é Sofia Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo Eu sei que todo mundo vai ter muito tempo